Hoje começou a ser realizada a distribuição de telhas para pessoas atingidas pelo temporal de Cascavel. Um trabalho de identificação de quem realmente precisa desse auxílio agora está sendo feito. O sol brilhou forte desde cedo e com ele veio o trabalho intenso na recuperação de telhados após a passagem do tornado. Depois de toda ajuda emergencial, o trabalho da Defesa Civil na Força-Tarefa continua. Agora o trabalho da Defesa Civil está focado em atender como prioridade o rescaldo do temporal. As equipes estão nas ruas, atendendo mais de 700 chamados recebidos. E agora o foco é fazer a entrega das telhas. Vamos fazer a vistoria, levantar o quantitativo para entregar exatamente o que precisa. Nós vamos estar trabalhando ininterruptamente até atender a última residência. A casa da dona Roseli ficou bastante destruída e ela recebeu telhas doadas pela Defesa Civil. Emocionada, relembra os momentos de pânico. O susto foi grande, sabe? A sensação que é um desejo para ninguém. Desespero, você não sabe se a tua casa que está voando, que vai ficar no chão, você não vai. Sabe? Você só escuta aqueles barulhos caindo, tudo, né? É desesperador. O trauma é grande. A dona Sebastiana está desempregada. E ao ver a equipe da Defesa Civil chegando com as telhas, não conteve as lágrimas. Acordei, as vizinhas estão gritando, vizinha do céu, olha só. Daí estava assim, parecia que estava desabando. Falei, meu Deus do céu, puxa a cama e corre, toma chuva. Eu ainda doente, tomei chuva, piorou a situação, foi complicado. Ela recebeu 30 telhas, que custariam uma média de 600 reais. Valor alto demais para que... E aí... E aí...